Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sei que estou um pouco sumido, mas fazendo o possível aí pra retornar com os vídeos agora aí pra vocês, tá? Hoje, agora são 11h20 da noite de uma sexta-feira e eu tô aqui me esforçando pra conseguir entregar esse conteúdo e vai sair, eu tenho fé em Deus. Bom pessoal, a ideia desse vídeo é explicar tudo que você precisa saber pra iniciar com o Kubernetes. Então, qual problema ele resolve, o que é a orquestração de containers, diferença do Kubernetes pro Docker, como que você consegue instalar e começar a utilizar aí no seu próprio equipamento e começar os seus estudos nesse mundo imenso que é o Kubernetes. Se você curtir esse tipo de vídeo, deixa um like, compartilha aí com seus amigos ou com seus colegas nas redes sociais e se possível, deixa um comentário aqui embaixo com alguma sugestão de vídeo que eu vou sempre passar o olho ali e adicionar o que for relevante no meu backlog de vídeos, tá bom? Ah, e não menos importante, se você quiser aprender essas tecnologias de DevOps aí mais a fundo, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, no comunidade DevOps, eu posso ser o seu instrutor lá, responder todas as suas dúvidas e a gente vai evoluir junto. E algo muito importante que eu queria falar também é que você precisa já conhecer containers, tá? Se você não sabe o que é um container, não sabe o que é o Docker, dá uma olhada no vídeo que tá no card aqui em cima, onde eu falo muito sobre isso e isso é um conhecimento requisito pra você conseguir compreender coisas que estão nessa aula aqui, beleza? Beleza? Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é qual o problema ele resolve. Com isso já vai ficar muito claro as vantagens de se utilizar Kubernetes, aí você consegue já ter uma ideia dos recursos que ele vai trazer pra você, beleza? Bom, então partindo do princípio que você conhece o Docker, vamos pensar na arquitetura do Docker, tá? Então imagina que a gente tem aqui em amarelo, a gente tem um Docker Host, beleza? Docker Host é uma máquina, pode ser uma máquina física, uma máquina virtual, geralmente é uma máquina virtual. Nessa máquina vai estar instalada a Docker Engine e vai estar o seu container rodando ali dentro. Então pensa que esse azulzinho aqui é o container lá da minha aplicação, tá? Vamos dizer que é um sistema IRP que tá rodando na web lá. O que que acontece se esse container aqui crachar por N motivos, né? Então, sei lá, travou alguma coisa no banco, é o próprio processo deu deadlock, porque o processo, o container nada mais é do que um processo, ele é um processo no Docker Host. Então ele tá sujeito a dar problemas, né? Pode estourar recurso, um monte de coisa pode acontecer. Se isso acontecer, o resultado final vai ser o famoso downtime, tá? Por quê? Porque aí o usuário provavelmente vai perder a sessão dele, vai receber um erro 500, contos, enfim, problemas inesperados acontecerão e não é isso que a gente quer. A gente sabe que quando tem downtime numa aplicação, sei lá, eu tô usando o app de algum banco, começou a dar problema, cara, a gente já não quer mais utilizar aquilo ali, quer usar um outro banco. Então a gente, o objetivo até, um dos maiores objetivos de DevOps é evitar downtime, porque isso é ruim pra experiência do usuário. Então eu vou ter downtime se isso acontecer. Segundo ponto, se eu perder o meu Docker Host, tá? Então a VM em si deu algum tipo de problema, sei lá, alguma coisa no Proxmox, no Hyper-V, no VMware, ou de repente estourou recurso também, disco, IO, um monte de coisa que pode ser, também vai acontecer a mesma coisa, tá? Então nós não temos, nesse caso aqui, nesse contexto, alta disponibilidade. Então eu vou escrever aqui ao lado, HA, certo? Que é High Availability, alta disponibilidade. Outro ponto, o nosso container, ele não tem a capacidade de se autocurar, né? Isso é um conceito que o Kubernetes traz bastante, onde a própria aplicação tem o poder de fazer health checks, e esses health checks podem ser totalmente customizados, camada TCP, camada HTTP, vai testar conexão com o banco, vai testar a ideia que teste o core da aplicação. Com isso, o Kubernetes, ele consegue identificar que tem um problema, restartar o container se tiver problema, e remover do load balancer para ele não receber tráfego e evitar downtime. Então a gente tem aqui uma das vantagens, que é o famoso self-healing, que é justamente a aplicação, ela conseguir se curar sozinha. Mais um ponto, imagina que a nossa aplicação aqui, ela está programada para receber 100 RPS, tá? RPS, requisições por segundo, uma métrica muito comum. Se de um dia para o outro eu começo a receber mil RPS, o que vai acontecer? Recursos de memória, CPU, disco, tudo isso vai subir, vai estourar, e o nosso container vai crashar, e a gente volta na mesma coisa, downtime. Então a nossa aplicação não tem a capacidade elástica de escalar horizontalmente, tá? E isso é uma coisa que o Kubernetes traz também, o famoso auto-scaling, tá? E dentro do próprio ecossistema do Kubernetes, ele traz já o, perdão, o load balancing. Balancing, tá? Então, qual que é a diferença aqui, né? O Docker, ele é uma engine, ele foi feito para executar o container, ponto. O Kubernetes, ele é todo um ecossistema para orquestrar os containers que traz todas essas vantagens aqui. Então, eu preciso colocar uma aplicação, uma produção, preciso garantir que ela seja performática, que ela escale horizontalmente, load balancing, todos os conceitos de alta disponibilidade, disponibilidade, né? De sistemas distribuídos, o ecossistema do Kubernetes, ele me entrega isso muito bem. Vamos dar uma olhada aqui mais em detalhes nesse desenho, tá? Isso aqui é um exemplo bem simples do que seria mais ou menos o ecossistema do Kubernetes na prática, tá? Então a gente vai ter um conjunto de nodes, que são as nossas VMs, mas também podem ser máquinas físicas, se assim você desejar, né? Mas na grande maioria dos casos vai ser uma VM, então lá na AWS vai ser uma EC2, se você tiver no Proxmox vai ser uma VM Proxmox, VMware, mesma coisa. Essas máquinas virtuais é o que entregam para o Kubernetes o poder computacional, CPU, memória, disco, pode vir disco de outro lugar, mas ele consegue usar o disco da instância também. Esses nodes, né, eles estão conectados aqui, tá? Quem faz essa conexão ali, que controla todos eles é um outro componente, a gente vai falar no próximo slide, né, da arquitetura do Kubernetes. Mas imagina o seguinte, então eu tenho uma aplicação com três réplicas, essa aplicação em rosa aqui, ó. Com isso, o Kubernetes pode distribuir uma réplica no node 1, uma réplica no node 2, e uma réplica no node 3. Na frente dessas três réplicas, ele vai ter o load balancer. Então, aqui a gente vai ter distribuição da carga nesses três pods. Eu tenho alta disponibilidade, porque se eu perder um pod, aqui eu ainda tenho outros dois recebendo requisição. Se eu perder um node inteiro, eu ainda tenho dois nodes aqui com os pods recebendo requisição. Então, eu não vou ter downtime nesses casos, tá? Se o meu pod, ele morrer aqui, ele já vai ser recriado em algum outro node para compensar e equalizar, né, o número de réplicas que a gente descreveu. Além disso, cresceu muito a quantidade de processamento. Ele pode ir lá e tranquilamente criar mais réplicas aqui e adicionar todas elas no load balancer e distribuindo as requisições, tá? Então, o Docker é o que vai rodar o container aqui dentro desse pod, tá? O pod, depois a gente vai falar mais detalhes, mas o Docker, ele vai estar aqui dentro, ó. Já o Kubernetes é o que controla todo esse ecossistema aqui, tá? Essa é basicamente a diferença. Por isso que a gente fala de orquestração de containers, porque ele pega um container daqui, bota ali, aumenta o número de réplicas, diminui o número de réplicas, coloca o load balancer na frente, vê se tem algum tipo de problema, faz o self-healing, faz self-check, entrega log, você consegue dar exec, ele controla tudo, ele orquestra os containers. Esse é o objetivo do Kubernetes. Então, agora vamos falar aqui rapidamente sobre a arquitetura do projeto do Kubernetes. Fechou? Olha só, a primeira coisa que a gente precisa falar, ele é separado em duas partes aqui, vou até fazer um risquinho. Parte da... Ih, eu não sei qual vai ser a sua direita. A parte da direita, tá? Desse lado aqui, é o data plane. Esse lado aqui é o control plane. Então, a gente vai começar pelo control plane, tá? Quando você for usar um Kubernetes em cloud, então, por exemplo, EKS, ou AKS, GKS, você não tem acesso ao control plane. Isso aqui é extremamente complexo de gerenciar. Por isso que muita gente opta por serviço de cloud. O serviço de cloud, a AWS, por exemplo, ela gerencia o control plane para o cliente. E você se preocupa só em rodar a sua aplicação no data plane. Beleza? Gerenciar isso aqui é, sim, extremamente complexo. E muitas vezes é algo ao se pensar na hora de implantar um projeto, o Kubernetes vale a pena o trabalho que se terá para gerenciar o control plane. Mas vamos falar dos componentes do control plane, tá? Primeiro componente e mais importante, ETCD. Deixa eu botar uma outra cor aqui, ó. ETCD. Por que ele é o mais importante? Porque ele é o banco de dados do Kubernetes, tá? Ele é uma database do tipo chave-valor. O Kubernetes, ele vai pegar todos os objetos, todo o estado do cluster, ele vai armazenar ali dentro. Então, parou o banco de dados, o que acontece? Parou a aplicação. Então, o Kubernetes é a mesma coisa. Parou o ETCD, parou tudo. Beleza? Então, e o ETCD não é específico do Kubernetes. Ele é um projeto open source, então você consegue pegar, quiser utilizar o ETCD em algum projeto, beleza, você pode utilizar. Geralmente ele roda como um serviço do Linux, mas também pode rodar em container. Aqui em cima, não, vamos falar da API primeiro. Então, a API aqui no meio. O API server, tá? Ele é o cara que faz o controle de tudo. Tudo passa por ele, tá? O Kubernetes nada mais é do que uma API. Quando você dá lá um kubectl get pods, você está rodando uma requisição HTTP do tipo get para a API do Kubernetes, que é o API server. E a gente vai ver isso aí depois. Então, todas as requisições, elas passam pelo API server. Então, quando você quer falar com um node, por exemplo, você quer falar com um pod que está dentro de um node aqui, você vai mandar uma requisição para o API server, e o API server vai lá e vai falar com o node, tá? Então, tudo basicamente passa por ele. Você quer se comunicar, um componente quer se comunicar com o outro, ele vai passar pela API. O scheduler. Scheduler é o cara que decide em qual node ele vai colocar um determinado pod. Então, você cria um pod, ele vai para o status de pending, ele vai analisar ali quais que são os recursos e vai pensar, hum, acho que este node aqui é o melhor para esse pod. Ele pega o pod e coloca ali. Por isso que é chamado de scheduler. Depois, nós temos o kubecontroller, tá? O kubecontroller é um conceito que ele fica olhando alguma coisa e toma uma ação. Então, eles pegaram vários controles do Kubernetes, compilaram dentro do kubecontroller e colocaram ali. Exemplo clássico, a gente cria um job. Quando a gente cria um objeto do tipo job, o controller do job, ele pega aquilo ali, desmembra e cria um pod baseado naquelas especificações. Então, é um dos controllers que está dentro do kubecontroller. E por último, nós temos o cloudcontroller, tá? Esse cara aqui, quando você for instalar um cluster local, você não vai ver ele. Isso aqui fica lá no control plane dos provedores de cloud. Por quê? Porque ele faz aqui, ó, a ponte com a API dos cloud providers. Então, por exemplo, quando você cria um service do tipo load balancer, esse cloudcontroller vai falar lá com a API da AWS para criar um load balancer lá na AWS. Um ALB, um NLB, um CLB até também pode ser. Ele faz esse meio de campo, fechou? Então, esse aqui é o control plane, que é o que faz a parada funcionar. Isso aqui a gente geralmente, em um cluster produtivo, roda em pelo menos três nodes, tá? Três máquinas. Bom, vamos falar do data plane agora. Pera aí, deixa eu tomar uma água que eu já estou... Beleza. Então, aqui a gente tem os nodes, tá? Então, tem um node de um, outro node, aqui outro node. O que é um node? O node é uma VM, tá? Só que esse node do data plane é onde efetivamente vai rodar a nossa aplicação. Então, quando a gente coloca uma aplicação para rodar, cria um pod, por exemplo, ele nunca vai para os nodes do control plane, ele sempre vai para o data plane. Então, efetivamente, o que importa para nós, para gerar valor para o negócio, é o data plane. Por isso que os provedores de cloud abstraem a complexidade do control plane e te entregam só o data plane e você vai lá ser feliz e só roda a sua aplicação. É claro que tem muito trabalho por trás, mas no fim das contas, essa é a ideia. Primeiro componente aqui, Kubelet, tá? Kubelet, a gente... Eu costumo falar que é o capitão do navio. Pensa que o node é o navio, o Kubelet é o capitão ali do navio. Ele se conecta diretamente com o API server, tá? Então, por exemplo, quando você quer acessar um pod que está dentro de um node, você fala com o API server, o API server fala com o Kubelet rodando naquele node e aí envia os comandos. O Kubelet também faz os health checks nos containers que estão rodando naquele node. Então, ele é meio que a ponte entre o control plane e o node. Depois nós temos também o kubiproxy, tá? O kubiproxy, ele é um container que já vem pré-instalado quando a gente faz o deploy de um cluster, que ele faz algo muito específico que é criar o service. Isso é um assunto bem mais complexo lá de Kubernetes, tá? Mas o que é o service, né? É um IP virtual que vai fazer o balançamento de carga dos pods. Então, isso é feito por default via regras de IP tables no node. Então, quando você cria um service, o kubiproxy vai lá no node, por isso que tem um em cada node e ele cria regras de IP tables, gerencia toda aquela regra de IP tables que está rodando naquele node. Beleza? E isso é, basicamente, a arquitetura do Kubernetes. Agora, vamos para a parte prática, né? Que está demorando já. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro passo. Como é que eu instalo o Kubernetes? É um exe que eu rodo aqui na minha máquina e vai estar tudo instalado o Kubernetes? Não. O Kubernetes, na verdade, ele é um projeto open source, tá? Então, se você quiser ter acesso ao código do Kubernetes, quiser criar um serviço de Kubernetes, você vai lá, pega, modifica, adiciona o que você precisa, estende ele e bota para funcionar. Então, no mercado, a gente tem várias, o que a gente chama de engines, né? Kubernetes engines. Vários tipos para você testar e utilizar. Por exemplo, esse aqui é o que eu gosto de utilizar para testes locais e é justamente o que a gente vai utilizar. O kind, tá? Ele é uma ferramenta, um binário, e ele traz o conceito de Kubernetes para rodar em uma máquina local de forma leve. Então, você consegue ver tudo funcionando na sua própria máquina. O Minikube também é um projeto bastante conhecido do Kubernetes. Era, acho que, o único que tinha no começo que você também cria para máquinas de desenvolvimento. K3S, mais uma engine, se não me engano, isso aqui é da Rancher. Então, ele é um lightweight Kubernetes. Ela consegue rodar um Kubernetes mais levezinho para algumas coisas. Aqui, obviamente, da AWS. Então, Amazon... Perdão, aqui, ó. Eu abri a documentação de API Actions, tá? Amazon EKS, que é o serviço gerenciado de Kubernetes da Amazon. Então, assim, tem uma infinidade de Kubernetes engines que você pode utilizar. Deixa eu até abrir a documentação aqui, ó. Kubernetes.io Vou clicar aqui no documentation, getting started, learning environment. Então, aqui no learning environment, olha só, a própria documentação do Kubernetes recomenda o Kind ou o Minikube, tá? Se você quiser criar na mão, você pode usar o KubeADM. E tem o KubeCTL, claro, que é a nossa ferramenta cliente. Fechou? Então, assim, você pode instalar a Kubernetes de várias formas, tá? A gente vai fazer aqui utilizando o Kind, ok? Então, aqui com o Kind, o que vai ser o primeiro passo? É instalar o Kind. Então, a gente clica aqui no Kickstart e aqui ele tem as instruções de instalação, tá? Então, aqui, ó, Installation, tá? Mac OS Zeros, tá? Reinstall Kind vai estar instalado. O Windows Zeros, dá para instalar aqui pelo Shoko Install Kind. E aí, você também pode instalar pelo PowerShell, dá para instalar aqui rodando o binário. No nosso caso, né, Linux Zeros, a gente tem o binário aqui, que é basicamente rodar esse comandinho aqui e ele vai baixar para nós. Fechou? Então, vamos seguir as instruções aqui, ó, MD64. Vou copiar isso aqui. Eu criei um diretório, tá, pessoal? Aqui, ó, vídeos do YouTube só para centralizar tudo aqui dentro, depois eu vou apagar. Fechou? Então, eu vou só executar aquele comando ali, ó. Ele vai baixar o binário do Linux a MD64. Na verdade, eu já tenho o Kind instalado, só vou fazer o processo do zero para vocês. para mostrar mesmo, tá? Importante, tá? O Kind, por baixo dos panos, ele utiliza o Docker. Então, é importante que você tenha o Docker instalado. Se você está numa máquina que não dá para instalar, por exemplo, o Windows, talvez, eu acho que o macOS também não tem aquele Docker nativo, tem que ser o Docker Desktop que tem que pagar. Você pode usar, talvez, acho que o Podman, você pode usar sem pagar. E o Rancher Desktop também, ele traz o Docker para você. Só você dar uma pesquisada aí, fechou? Ó, eu tenho aqui o binário do Kind, ó, no meu diretório atual, e basicamente, eu só tenho que instalar esse cara aqui. Hoje, o meu binário, ele está instalado aqui, ó, user local bin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só mover esse cara, ó, sudo mv-f, kind, para barra user, barra local, barra bin, barra kind. eu até não sei se ele está, qual a versão que ele está, vou dar um kind version, opa, eu acho que eu tenho que dar permissão de execução, sudo chmod mais x, user local bin kind, tá? Mesmo forma que a gente usa para instalar qualquer binário no Linux. Então, se você executou o comando e retornou isso aqui, é porque ele está funcionando, tá? A partir desse momento, se você está com o Docker instalado, está com o Kain instalado, a gente já consegue criar o nosso, o nosso cluster Kubernetes aqui rodando localmente, tá bom? E a gente vai seguir aqui algumas instruções, tá? Então, vamos ver aqui embaixo, ó, create a cluster. Se você rodar um kind create cluster, ele já vai criar o cluster aí para você. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada aqui nessa documentação, tem algumas coisas específicas de Windows, Mac OS também. Vou clicar aqui em configuration, tá? E aqui ele tem várias opções que você pode utilizar para configurar. O que que eu quero fazer? Se eu for aqui embaixo, ó, a gente consegue com o YAML, porque por padrão ele vai criar com um único container, tá? O que que eu quero criar? Eu quero um node que vai ser o meu control plane, que vai estar lá o controller, o etcd, o scheduler, tudo que a gente viu na figurinha anterior lá, vai estar rodando nesse cara aqui. E esses dois aqui, eles vão ser os meus workers onde as minhas aplicações vão rodar. Então, é muito simples, tá? Eu vou só copiar isso aqui, ó, até posso clicar aqui em cima, e aqui a gente vai criar um arquivo de configuração. Então, eu vou dar um code ponto e ele vai abrir o VS Code no diretório atual, só para eu poder aqui mexer, né, mais facilmente. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho, vou criar um arquivo chamado config.yaml e colar isso aqui aqui embaixo, tá? Olha só, basicamente isso aqui é o YAML que o nosso Kind precisa para fazer o negócio funcionar, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um kind create cluster menos menos config config.yaml pegando justamente o YAML que está no nosso diretório atual. Aí. Veja que ele vai começar a baixar aqui a imagem, tá? Eu recomendo também que vocês façam a configuração manual, tá? Então, fazer a configuração do kubi-adm, é, porque aí você aprende algumas coisas mais aprofundadas, mas como aqui o objetivo é sair do zero, né? Ver o negócio funcionando, eu acho que essa é a forma mais fácil, né? Mais rápida. É importante também, tá? Deixa eu entrar aqui no getting started, a gente tem aqui, ó, production environment. Nesse production environment aqui, ele tem algumas considerações do que que você precisa para rodar uma aplicação, né? Um servidor Kubernetes, um cluster Kubernetes em alta disponibilidade, né? Um ambiente de produção. Então, se vocês pensam em fazer isso em um ambiente on-premise, dá uma lida aqui que está bem interessante. Aqui no meu learning environment, clicar aqui, ó, em create cluster, ó, no kubi-adm. Ó, vou clicar aqui, e aqui ele vai ter o tutorial de como criar um cluster utilizando o kubi-adm. Então, você vai ver que tem várias peculiaridades. Tudo isso aqui é automatizado com o kind, tá? Mas eu recomendo que vocês, se quiserem aprender um pouco mais a fundo, é uma boa opção. Então, veja só, ele basicamente baixou uma imagem docker, tá? Por quê? O que é o processo normal? A gente vai ter um node que é uma VM, e lá dentro da VM a gente vai ter, né, a nossa configuração dos containers. como a gente quer testar local, o que que o kind faz? Ele baixa, ele cria um container docker que é o meu node, e os containers rodam dentro do container docker. Basicamente, é o famoso docker em docker, tá? É um inception, basicamente, que ele faz ali. Ó, ele prepara os nossos nós, eles acessam, se cadastram com o API server, é, ele inicia aqui o control plane, instala uma CNI, que é justamente o que provê a rede, a network, provê um IP pra cada pod, ele faz já o deploy de uma storage class, então se você precisar provisionar storage, você já consegue fazer, já todo mundo entra no cluster e tá todo mundo feliz. E ele fala o seguinte, cara, ó, só configurar o, o, o context aí do kubectl e já vai funcionar. Então, beleza, galera, o nosso cluster, ele tá funcionando, tá? Só que como que a gente vai enviar comandos pro nosso cluster? Nosso cluster tá lá rodando, né? Então, pra eu me comunicar, com o meu cluster, eu preciso de uma ferramenta cliente. E aí é onde entra o nosso querido kubectl. Então, vamos aqui no learning environment de novo. Aqui no kubectl, você clica aqui em qual seja o seu sistema operacional e instala o kubectl, tá? Então, vou clicar aqui, ó, instala o kubectl um linux. E aqui ele vai ter o tutorial de instalação, tá? É basicamente esse comando aqui pra baixar o kubectl e depois aqui embaixo, ó, ele tem um comando que ele já faz a instalação pra você. O que é importante a gente notar, tá, pessoal? Vou dar aqui um kubectl version. você vai ver que ele vai comparar aqui, ó, o client version com o server version. Então, olha só, o meu client, que é o meu kubectl que eu tenho instalado hoje, ele tá no 1.25. O meu servidor, ele tá na 1.27. E ele fala aqui, ó, olha, tem uma diferença nas minors. Porque, idealmente, no mundo perfeito, você vai ter um cluster numa versão, então, sei lá, 1.24, baixa o kubectl do 1.24, porque as APIs são compatíveis, tá? Muitas vezes, você vai ter cluster de várias versões, né? No trabalho, a gente tem vários clusters de diferentes versões. Então, é iniavo você ter vários kubectl. Mas, enfim, mais um ponto. Ele vai funcionar de qualquer forma, tá? Mas, pode vir dar algum problema de API version, mas aí você só atualiza e segue o jogo. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar, tá? A última versão. Ele tá baixando aqui a última versão. Então, eu vou fazer já essa atualização com vocês. Então, dou aquele curlzinho, ele vai baixar e aqui embaixo, ó, eu copio o comando de instalação. Tá? Ó, o kubectl tá aqui no diretório atual e eu rodo esse sudo install aqui, ó, e ele já copia pra cá. se eu der um kubectl version agora, olha só, 127.2 e o cluster tá na 127.1. Perfeito. No momento que o seu kubectl está instalado, ele vai buscar um arquivo lá no seu diretório home barra ponto kubi, ele vai ter um arquivo config aqui, ó. Esse arquivo config é o que tem as configurações de como chegar no seu cluster. Então, o kubectl envia um comando, ele lê o kubectl, ver qual que é o URL do API server que você tá batendo, quais que são as credenciais de acesso e aí ele envia a requisição. Então, a partir desse momento, como o kind ele já configura o config pra você, é só a gente rodar um kubectl e aí o comando, então, get pod, por exemplo, pra buscar o pod na namespace default. Se eu adicionar o menos A no final, ele pega em todas as namespaces, tá? E aí, olha que interessante, tá já batendo aí no nosso cluster kind e rodando localmente. Então, dando uma olhada aqui bem por cima, tá? Cord NS, veja que ele tá aqui no namespace kubesystem. Essa namespace, um espaço isolado, isso que é uma namespace, ela serve pra manter os pods que são relacionados ao sistema, tá? Então, basicamente, ao cluster em si que já vem ali por default, tudo que é crítico de sistema mesmo, não aplicações de usuário, aplicações, ferramentas, mas sim de sistema. Cord NS, ele é responsável pelas resoluções de nome, então, todo mundo resolve o nome a partir desses pods aqui. O ETCD, geralmente, ele não roda aqui, ele roda como um serviço em um cluster separado, mas o Kind, ele cria aqui junto, então, ele também está rodando como um container, nosso banco de dados do Kubernetes. Kind Net é a nossa CNI, então, que provê a internet para nós, tem vários tipos de CNI, Cálico, Flanel, enfim, e esse aqui é o Kind Net, uma network específica do Kind. O nosso famoso API Server, que faz todo o roteamento das APIs ali, o kubi controller, que é o que contém os binários dos controllers, o proxy, que gerencia as regras de ptables, o scheduler, que vai colocar o pod em um node, e o path provision, que ele colocou só por favor mesmo, que aí já adianta um processo para nós, para a gente testar. A ideia do Kind é justamente criar um cluster rápido, de forma rápida, que você possa já testar alguma coisa. Se eu executar aqui um kubectl get node, olha só, temos um control plane e três workers, se você der um docker ps, você vai ver que o Kind, ele basicamente criou aqui containers docker para rodar as aplicações. E aí, se você rodar o get pods novamente, e adicionar o menos all wide, ele vai colocar mais colunas nesse comando. E aqui ao lado, deixa eu diminuir, você vai ver que tem uma coluna node, então você vai ver que os pods estão distribuídos em vários nodes diferentes. E isso é bem legal, conforme você vai escalando, ele vai distribuindo entre os nodes. Algo que eu queria mostrar para vocês é a comunicação do kubectl com o API Server. Então, se você der um kubectl get node adicionar o menos v9, ele vai adicionar um debug bem violento. Então, olha que interessante. No fim das contas, o que o kubectl faz aqui? Quando eu executei o kubectl, ele enviou o http get para o https, localhost, obviamente, porque está rodando na minha máquina o Kind, nessa porta, barra API, então isso aqui está batendo no API Server. Esse path aqui é um path de API, se eu construir uma REST API em Flask, eu vou criar um path similar a esse. Então, o API Server é uma API. Ele vai bater lá e tal, tudo mais, e retornou aqui um JSON. Então, o que o kubectl faz? Ele pega esse JSON e deixa bonitinho para você. Basicamente isso. Então, aqui embaixo está a saída transformada, mas ele vem assim. Isso aqui é a chamada para o API Server. Ok, senhoras e senhores? Então, vamos começar agora fazendo o básico. O básico. O que é o básico? Criar um pod. O que é um pod? O pod, ele é a estrutura mais básica dentro do ecossistema do Kubernetes. A minha aplicação sempre roda em um pod. Ponto. Ah, Matheus, então o pod é um container? Na grande maioria dos casos, é. Ele vai ter um container. Mas o segredo é você pode ter um ou mais containers no mesmo pod. Exemplo para você. Digamos que você tenha uma aplicação principal, que é o código core da sua aplicação, e você tem um outro container rodando o mesmo pod que é o coletor de logs. Então, ele fica ali, pegando os logs da aplicação e jogando lá para o seu centralizador. Greylog, Elasticsearch, sei lá, qualquer coisa. É algo comum de se utilizar dentro do ecossistema de Kubernetes. Então, essa é uma arquitetura comum. Então, o pod, ele pode sim rodar um container, mas ele pode rodar mais de um também. Essa é a diferença. Então, qual a forma mais básica de criar? Usando o kubectl run, tá? Se eu der um kubectl run aqui, ó, menos, menos image, e essa imagem é uma imagem docker que vem por padrão lá do docker hub. Então, se eu executar aqui, ó, enginex e colocar um nome, por exemplo, enginex vai ser o nome do meu pod, ele cria aqui já um pod pra nós. Se eu der um kubectl get pod, é, ele já tá aqui, ó. Então, ele tá baixando a imagem, se eu der um menos all wide aqui, ó, eu consigo ver em qual node que ele tá rodando. Tá rodando no worker 3. E já está aqui em up and running. Legal? Então, simples assim, já cria um pod que já tá aí podendo receber requisições. Veja que ele tem um endereço IP que recebeu pela CNI. E eu também posso, é, criar objetos por IAML, tá? Num cluster, obviamente, de produção, a gente não faz isso aqui manualmente, só pra testes. A ideia é que a gente tenha os manifestos em IAML, centralizados, né? E lá a gente faz as nossas modificações, ter tudo isso sempre como código. Como é que eu posso gerar um IAML? Você pode pegar um exemplo lá na documentação, tá? Mas como a gente pode fazer isso de forma rápida? A gente executa o mesmo comando, aqui, ó. Só que a gente adiciona um menos menos dry run, que é executa, mas não aplica necessariamente. Então, ele vai só tentar, mas não vai executar. E eu dou um menos ao IAML aqui, ó. E aí ele vai gerar um IAML pra nós. Olha só. Gerou aqui a estrutura de um pod. Então, eu posso jogar isso aqui, ó. pod.iam. Beleza? Se eu olhar aqui no VS Code, olha só. Essa aqui é a estrutura de um pod. Então, vai ter um nome, ele vai ter uma imagem, essa imagem vai lá do Docker Hub, mas eu também posso ter imagens repositórios privados, né? CR, Harbor, próprio Docker Hub privado, que obviamente uma empresa nunca vai colocar o código da aplicação privada dela num Docker Hub público, né, pessoal? então ele vai, a gente pode utilizar sim repositórios privados também. Recursos de CPU e memória, tem vários outros parâmetros que a gente pode estar customizando, tá? Vou até abrir um terminal aqui. Depois, se a gente for modificar alguma coisa, eu já aplico por aqui também, ó. Como que eu posso deletar o pod? cubctl delete pod endnex, tá? E aí, mandei o pod pro espaço. Se eu quiser recriar o pod, então vou dar um cubctl get pod, ó, cubctl, apply agora, porque eu tô apontando o yaml, pod.yaml, e aí criei o meu pod aqui. Beleza? cubctl get pod. Tá lá rodando, vai dar a mesma coisa. Só que o que acontece, pessoal? Se eu pegar esse pod aqui, deixa eu ver aqui pro terminal que tá maior. Se eu pegar esse pod aqui, e deletar ele, cubctl delete pod, e dar um cubctl get pod, ele vai pro espaço, tá? Então a gente não tem aquela questão de alta disponibilidade. A gente tinha só uma réplica, e a gente matou essa réplica, ela não foi recriada. Por quê? Porque ele é só um pod, né? Quando a gente traz uma aplicação e a gente quer realmente rodar em produção ali no Kubernetes, a gente não usa o pod. A gente usa um outro objeto, deployment, ou daemon set, ou um réplica set, ou um stateful set. Cada um serve pra um tipo de aplicação. Então eu vou criar um deployment do Nginx agora, a gente vai ver que ele vai mudar algumas coisas, tá? Ó, cubctl, create deployment, menos menos image, Nginx, e vou chamar ele de Nginx, tá? Ele cria um deployment, esse deployment, ó, se eu der um cubctl get deployment, ele se chama Nginx, quantas réplicas ele tem, quantas estão available, quantas estão atualizadas. Esse deployment, ele cria um réplica set, tá? Chamado Nginx, aí aqui ele tem um número randômico, e esse réplica set cria um pod. Se eu der um cubctl get pod, tá aqui, ó, por isso que ele tem esse nome aqui, ó, isso aqui vem do réplica set aqui em cima, e aqui o nome do pod randômico. Coisas que a gente precisa se atentar, que muita gente não, às vezes não entende no começo, a gente nunca poderá confiar no nome do pod, porque ele sempre vai mudar, e o IP sempre vai mudar, tá? Então a gente tem uma outra forma de tratar isso, que a gente vai falar no final aqui do vídeo. Beleza, só que agora, o meu réplica set, ele está garantindo que eu sempre vou ter uma réplica, ó, desired 1. Ou seja, se eu pegar esse pod aqui, e der um cubctl, delete pod, e mandar esse cara para o espaço, se eu der um cubctl get pod de novo, olha só, o meu próprio réplica set, ele já garantiu a recriação de um novo pod. Então olha que o ID aqui, ó, é diferente, ó, tá? Mas, se um pod morrer nesse caso, ele vai ser recriado em um outro node, o Kubernetes me garante isso, então isso já é uma baita vantagem. Segundo ponto, imagina que a gente está recebendo várias requisições, lembra do exemplo das 100 RPS, se foi para mil, a gente precisaria de pelo menos uns 10 pods para suportar, porque cada pod pode suportar 100 RPS, para suportar mil, seria vezes 10. eu poderia facilmente vir aqui, ó, cubctl scale deployment, passo o nome do deployment, menos menos réplicas, 10, tá? E aí eu escalei o meu deployment. É claro que a gente não vai fazer isso aqui na mão, né, pessoal? O Kubernetes, ele tem recursos que, baseado numa métrica, ele aumenta e diminui a quantidade de réplicas durante o dia. Então, num horário de pico, que não está em pico, você está com 10 réplicas, no horário de pico, ele pode escalar para mil e depois escalar de volta para reduzir custos. Então, isso é uma outra vantagem também que até eu esqueci de falar. Você consegue ter uma certa diminuição de custos se você pensar, por quê? Porque você vai pagar pelo que está usando, né? Uma infraestrutura elástica é o que aumenta quando é necessário e diminui quando necessário também. E olha que interessante, temos agora 10 réplicas rodando aqui, distribuída, se eu adicionar menos online, distribuída em vários nodes diferentes. Então, se eu perder o node 3, eu ainda tenho réplicas no node 2, no node 1. Perdi o node 1, mesma coisa. Então, com isso, eu consigo ter alta disponibilidade. Só que agora, a gente entra naquele ponto, né? Então, eu tenho vários IPs diferentes e vários nomes randômicos aqui. Digamos que eu tenho um outro micro-serviço que quer se comunicar, né? com esse micro-serviço aqui. Qual é o URL que eu vou utilizar? Se isso aqui não é fixo, ele muda todo o tempo, né? Como que eu configuro isso? Aí é onde entra um outro conceito do Kubernetes que é o conceito de services, que é algo bem mais complexo, que é aquilo que eu comentei para vocês, né? Que tem a ver com as regras de IP tables. Mas, eu vou fazer um exemplo aqui e tentar deixar o mais simples possível para a gente finalizar esse assunto. Eu vou deletar o deployment, tá? A única forma de deletar esse monte de réplica aqui, é dando um kubectl delete deploy endinex. Se agora eu der um kubectl get pod, ele foi tudo para o espaço. Por que eu mandei para o espaço, pessoal? Porque eu quero ir aqui no Docker Hub e baixar uma imagem, tá? Até para mostrar para vocês uma imagem diferente do padrão, que a gente sempre usa a imagem do endinex. eu quero mostrar aqui baixando uma imagem do meu próprio Docker Hub, tá? Então, vamos aqui no hub.docker.com e aqui eu vou filtrar por matheusmiller2, deve ter alguns projetos legais. Tem aqui o web server, tá? O web server aqui é uma aplicaçãozinha que eu fiz em Go, acho que é de algum exemplo que eu peguei no GitHub, pesa só 3 MB, é interessante para a gente testar isso, tá? Então, olha só, se eu passar essa imagem aqui com essa tag, eu conseguiria teoricamente, então, o mesmo resultado, tá? Então, veja só, vou pegar aqui e vou criar um deployment, só que agora eu vou criar como código. Então, kubectl create deployment menos menos image, coloco aqui a matheusmiller web server, dois pontos, qual que é a tag da imagem, então, a tag da imagem essa aqui é a única que tem, beleza? Menos menos dry run menos o yaml e jogo isso aqui para o deployment ponto yaml. Opa, acho que faltou um nome, então, vou colocar um nome aqui, que vai ser web server. Ok, perfeito. Agora, olha que interessante, essa aqui é a estrutura de um yaml. Veja que na estrutura dos yaml, a gente sempre passa aqui em cima API version, por quê? Porque tudo é uma requisição de API no Kubernetes, essa é a verdade, para um objeto chamado deployment. Então, isso vai virar um barra deployment, barra alguma coisa. Qual que é o nome do deployment, qual que é o número de réplicas que a gente quer, então, aqui, vou até colocar já por padrão, cinco réplicas, tá? E aqui, a imagem que a gente quer e qual que é o nome do container. Tem várias outras opções que a gente pode estar configurando, mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Vou aplicar essa mudança, então, kubectl apply menos f deployment. Ok, aplicamos o nosso deployment, vou voltar aqui no terminal, kubectl get pod. Então, iniciando aqui as minhas cinco réplicas, cada uma com um nome diferente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar um container de teste para testar essa comunicação entre eles, isso é muito comum a gente fazer em um ambiente de Kubernetes. Então, kubectl run, a gente já aprendeu sobre isso, menos, menos image, agora eu vou colocar uma imagem do alpine, menos it, que é aquele mesmo conceito do docker, que é acessar um shell dentro de um container, e aqui a gente está acessando um shell dentro de um pod, só isso. Vou chamar ele de demo e vou colocar aqui o comando que eu quero executar dentro desse pod, que é o sh, quero que ele abra um shell aqui para mim. Eu preciso de dois terminais aqui, pessoal, ou melhor, deixa eu fazer por baixo que fica mais fácil. Beleza? Então, aqui na parte de cima eu estou no container de testes e aqui embaixo eu estou no meu host, kubectl get pod, menos all wide. Veja que cada um dos meus containers aqui, ele tem um endereço IP, certo? Então, se eu pegar esse endereço IP aqui e rodar um curl, deixa eu instalar o curl aqui, se eu instalar o curl e rodar contra esse IP, eu consigo chegar lá. Então, ele está batendo nesse cara aqui, this request was processed by, e aí o nome do pod. Então, aqui, um 6, um 6, exatamente o mesmo nome que foi retornado ali em cima. só que o que acontece, esse IP, ele pode mudar, às vezes esse IP pode estar batendo em outro pod, ou até uma outra aplicação, esses IPs são compartilhados entre todas as aplicações do cluster. Então, eu não posso confiar nisso, não posso confiar no nome porque o nome é aleatório. Aí, é onde entra o conceito de service, então. Então, vamos criar um service na frente desse cara aqui, como é que eu faço isso? kubectl expose deployment web server tá? menos menos port 80 menos menos target port 80 o que que isso quer dizer? Eu quero dizer que eu quero que o meu service escute na porta 80 e quando ele receber uma requisição, ele envia para o container na porta 80 tá? Se eu tivesse, por exemplo, rodando uma aplicação flask que escuta por padrão na porta 5000, isso aqui seria o 5000, é a porta do container, tá? E eu estou expondo aqui o deployment web server. Então, ó, ele já criou um service para mim. Eu poderia criar como um YAML também, não tem problema, tá? Se eu der um kubectl get service agora, ó, eu tenho um service chamado web server, tá? Com esse endereço IP e essa faixa de endereço do service, ela é totalmente diferente não tem nada a ver com a outra, tá? A faixa de service ela já vem na criação do cluster, os endereços IPs de pods, eles vêm da CNI, que é aquele recurso lá que cria, dá endereço de IP para os pods. Aqui ele está escutando a porta 80, então, mandando para a aplicação. Qual que é o segredo aqui, pessoal? Deixa eu pegar o YAML dele, ó. Para eu pegar o YAML de um recurso que já está no cluster, eu só dou um get, ó, o ICTL get service, o nome do service, menos O de output, YAML. Pode ser assim também, se você preferir. Esse aqui é o YAML do service. O segredo está aqui, ó, no selector, tá? O selector, ele está falando o seguinte, quando eu receber uma requisição nesse service, envia essa requisição para todos os pods que tenham a label app com o valor web server. Então, se isso aqui estiver errado, por exemplo, se não existir nenhum pod, vai dar problema, então, vai dar um erro 500, alguma coisa assim, timeout, esse tipo de coisa. Eu posso ver quais que são as labels dos meus pods rodando um kubectl get pod menos menos show labels. Como eu dei aquele kubectl expose, ele já pegou essas labels, ó. Ó, todos os meus pods do web server, eles têm essa label aqui, ó, app igual web server. Barbada. Então, hoje, se eu receber uma requisição no service, ele vai mandar para todos esses pods aqui, fazendo o famoso load balance. Posso confirmar isso rodando o seguinte comando, kubectl get endpoints web server. Basicamente, ele vai mostrar todos os endpoints, então, todos os pods, atrás do serviço do web server. Olha só. Isso aqui são todos os endereços IPs dos meus pods de web server, mais dois. Então, ele tem cinco no total, que é exatamente o número de réplicas que eu tenho aqui. Se eu fosse lá e trocasse a label do service, ele não apareceria nenhum aqui. A partir desse momento, o que acontece? Nós temos uma URL única de acesso que é web server. Kubernetes, ele tem um sistema de DNS interno, então, se eu enviar uma requisição para o web server, ele já vai funcionar. Como eles estão na mesma namespace aqui em cima, tanto o demo aqui, quanto o web server, o que eu posso fazer? Só rodar um curl web server. Se eu rodar de novo, veja que ele mudou o pod. Então, na primeira requisição, ele caiu nesse pod. Na segunda requisição, ele caiu nesse pod. O que é isso? Load balancing. Load balancing e agora tem uma URL única de acesso. para isso. Se eu estivesse em uma outra namespace, eu teria que passar o endereço completo. Seria algo mais ou menos assim. Web server. SVC. Não. .namespace. O namespace aqui é o default. .svc.cluster.local. Essa aqui é a URL completa, tá? Então, se tiver um serviço em uma outra namespace querendo chamar um serviço de uma namespace diferente, ele precisa passar o caminho completo. nome do serviço .namespace e isso aqui é padrão. Funcionou e se eu quiser passar também só até o SVC também funciona. Certo, pessoal? Então, aí eu posso fazer o seguinte, cubctl, aliás, while true do curl done. Então, fazer um curl infinito aqui, veja o endereço do pod alterando aqui ao lado. Então, é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia era justamente explicar o básico, o problema que resolve, um pouco da arquitetura, mostrar alguns exemplos práticos e como você pode começar a estudar aí na sua própria máquina. Novamente, relembrando, aquele like, se possível compartilhar aí com os amigos ou colegas, vai ajudar muito, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido e tchau!